Bom, você vai pra uma festa hoje à noite? Vai pra balada, um casamento, uma formatura? A maquiagem é um item importantíssimo que com certeza realça a beleza, não é isso, Neiva? Isso mesmo, destaca! E a maquiagem tem que ser feita onde? Contém um grama! O que você tá esperando, minha amiga? Fala mais pra gente! Contém um grama agora, final de ano, festa de casamento, formatura, temos makes excelentes, fica um look lindo! E é o seguinte, tem uma vantagem toda especial que você vai contar agora também, né? Isso, nós fazemos a maquiagem e essa maquiagem é R$100 e reverte em produto no dia da maquiagem Então você liga, a agenda faz sua maquiagem só R$100 e esse valor é revertido em produtos aqui da Contém um grama Isso mesmo! Plaza Avenida Shopping no primeiro piso, box? 103, 104 E o telefone? 3216, 3237 Vem pra cá!